O jogo no Ginásio Arrudão, na noite da última sexta, foi válido pela 15ª rodada da Liga Nacional. A equipe beltronense recebeu o Tubarão, que também, assim como o Marreco, segue fora da zona de classificação. Com bola rolando, as duas equipes tentaram abrir o marcador com bons lances já na primeira etapa. E foram os visitantes autores do primeiro gol na metade do primeiro tempo. Zaza fez 1x0 o placar do intervalo. No segundo, a equipe sudoestina foi para cima na busca de igualar o marcador e conseguiu com sete minutos de jogo. Edmar deixou tudo igual no Arrudão. Na busca de colocar o time à frente, o Marreco errou e Rabisco marcou o segundo para a equipe catarinense. 2x1 Tubarão placar final. Com o resultado, o Marreco segue com 11 pontos e o Tubarão com 13, ambos fora da zona de classificação.